Olá, pessoal! Atendendo a uma solicitação de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, vamos testar o Icarus antivírus. Este é um antivírus produzido na Áustria de uma empresa recente. Este antivírus também é parte do Hitman Pro e é também o antivírus que compõe o EnziSoft Antimalware. Já fiz a instalação, mantive as configurações padrão, nada foi alterado. Vamos agora atualizar a base de dados. Está atualizado. Vamos verificar o consumo de recursos. Baixíssimo, como vocês podem perceber, em torno de 8 MB. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos, como sempre faço. Então, vamos verificar o que é que é o 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 que é E vamos dar início ao nosso teste. E este já foi detectado pelo Icarus. Este aparentemente foi detectado. Este foi detectado pelo Icarus. Este é o firewall do Windows. Vamos manter bloqueado. E este foi detectado pelo Icarus. O link anterior estava fora do ar. E este último aparentemente também não foi detectado. E este foi detectado. E este foi detectado pelo Icarus. E este foi detectado pelo Icarus. Este foi detectado pelo Icarus. E 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 este foi detectado pelo Icarus. Este também foi detectado pelo Ícaros. O link anterior estava fora do ar. E vamos para o último link. Eu não tenho instalado nesta máquina virtual o Microsoft Secure Essentials, nem no meu computador principal. Portanto, este alerta é falso. E foi detectado pelo Ícaros. Este arquivo é um Trojan rodando na memória RAM. Bem, alguns itens foram colocados em quarentena, como vocês podem ver pelo Ícaros. E agora vou fazer o escaneamento do computador. Volto em seguida com os resultados. Ao término do escaneamento, nada foi encontrado. Bem, vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com Malwarebytes. Ao final da verificação com Malwarebytes, que demorou estranhos mais de 27 minutos, nada foi encontrado. Vou agora escanear com o Online Armor Cloud Scanner e retorno em seguida com os resultados. E o Online Armor não encontrou nada. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação com o Hitman Pro, também nada foi encontrado. Vou agora instalar e escanear o computador com o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, encontrou estes dois itens na inicialização. O estranho é que esses dois objetos maliciosos não foram detectados pelo Norton Power Eraser. Nem pelo Icarus e nem pelo Malwarebytes ou mesmo pelo Online Armor e também pelo Hitman Pro. Somente o Norton Power Eraser que os detectou e poderá eliminá-los. Bem, o Icarus, diante de dez links nocivos, deixou ultrapassar um provável Trojan e um Rug Software. Esse é um antivírus pago. Obteve um bom resultado, mas poderia ter sido melhor. Ele só dispõe de assinaturas. Ele não dispõe de um detector de comportamento, item obrigatório nos antivírus mais modernos. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões e opiniões. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!